Demônio, demônio, demônio meu barraio Vai dizer só mais um Demônio, demônio meu barraio Vai dizer só mais um Teu, 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 eu ponho meu barato Teu, 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 te É só mais um Depois o meu barrago Depois o meu barrago É só mais um É só mais um É só mais um É só mais um É só mais um